Fala galera, beleza? Ed na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal eu tô jogando um novo lançamento da Konami, que é o Contra Rogue Corps. A galera torceu muito o nariz pra esse novo Contra, falaram que não era Contra, que era um jogo de tiro sem identidade. Bom, a Konami Global cedeu o código do jogo pra gente e vamos aí falar pra vocês as nossas primeiras impressões a respeito desse jogo. Antes de mais nada, fechou o vídeo ou viu até o final? Deixa aquele like pra ajudar a fortalecer o canal pra conseguir sempre trazer mais conteúdos pra vocês. E se inscreve também se você ainda não é inscrito. Bora lá então, ver como é que tá ficando esse Contra, como é que ficou, né? A versão final. Eu joguei a Demo, trouxe pra vocês aqui no canal e bom, a Demo me mostrou ali pra ser um jogo de tiro genérico. Vamos ser sinceros, né? Se esse jogo aqui não tivesse o nome de Contra, pudesse ser lançado com outro título, não chamaria atenção. É que carrega o nome da franquia Contra aí, 25 anos no mercado e eles quiseram fazer o jogo comemorativo. Vocês sabem que a Konami, eles estão revitalizando franquias antigas, trazendo de volta pro mercado. Bom, esse aqui é o hub do game, tá? Pra quem jogou a Demo, sabe que tem vida no chefe ali e não mostra mais nada. Aqui é o hub do game. Tem sala de cirurgia pra você poder fazer upgrades no corpo do seu personagem. É bem estranho, mas é assim mesmo. Tem aqui os personagens, né? Tem a minazinha, tem o panda que muita gente viu vocês jogarem com ele. Tem o robozinho aqui e tem esse personagem que eu joguei da Demo. Eu, eu vou ficar com esse personagem aqui por quê? Porque ele é o melhor desses quatro, tá? Eu sei que vocês queriam jogar com o panda e tal, mas não tem nada demais de jogar com o ursinho ali, cara. É a mesma coisa, tá bom? Oficina aqui você pode ver, é questão das armas, né? Você pode aí fazer a pegue das armas, personalizar, comprar armas também. Tem a principal, tem a sub-arma, aqui é a minha principal metralhadora. A sub-arma é a teleguiada. Você pode comprar armas, você pode achar peças de armas também. O que a gente tem mais interessante é o seguinte. Tem missões offline, que são as missões da campanha. E tem missões online também, que você joga aqui no blindado. O jogo tem uma espécie de PVP, em que você tem que jogar as fases e fazer a maior quantidade de pontos possíveis. Assim você vence os seus amigos em disputas online. E também as missões offline, que você consegue aqui na aeronave, tá? Sala particular, co-op local. Ele tem co-op aí pra dois jogadores, se eu tô enganado. Ou mais, é quatro jogadores, perdão, ali. O que é muito legal, né? Porque nessa geração tá faltando jogos aí com opção de co-op offline. Bom, vamos ir ao jogador mesmo, né? Como eu tô sozinho aqui. Eu vou fazer a primeira missão com vocês. Vou mostrar aí como é que é a primeira missão. Pra vocês terem uma ideia do game. Bom, o game tá sendo lançado hoje, dia 23 de novembro. Deixa eu só ver quanto ele... Contra, Rogue Corp, Xbox Store. Deixa eu só ver por quanto ele tá sendo lançado. Eu lembro que eu baixei a demo e tal. Tá sendo lançado por 160 reais. Eu não acho que vale esse preço todo, né? Porque... Até porque a gente aqui no Brasil paga muito imposto. Paga muito... Um valor muito alto em cima dos jogos. Mas assim... Numa promoção por Slitamango, eu acho que vale a pena você pegar, ó. Os comandos são o seguinte. O A pula. O RT atira. O X troca de arma. Você tem esquiva com a LT. Você tem que pegar essas coisas... Que... Que... Brilham durante o jogo aqui. Você controla o jogo pelo analógico. Você pode atirar e pular ao mesmo tempo. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. É... Sendo sincero mesmo. Como o jogo de tiro, ele é bastante geral. Ele tem algumas particularidades. Como você pode finalizar os inimigos. Os chefes das fases. Eles são tão bem divertidos. Tem ataques especiais. Que você pode usar aí. Pra se levar das rodas de inimigos. Mas assim... É... É um jogo bem... Normal. Pra quem queria causar polêmica. Pra quem queria... É... Trazer o... O Contra de volta ao 3D. O Contra, pra quem não sabe, já teve... Boa participação do universo 3D. Acho que faltou aqui... É um pouco mais de emoção do jogo. A gente vai enfrentando rodas de inimigos aqui. Chega no final da fase. Tem um chefzinho ali. Você mata ele. E acabou. Graficamente, o jogo é bem simples. Não vi nada de especial. Vou ser sincero pra vocês. E esperava mais. A Konami... A Konami sabe que a Konami tem gírias aí maravilhosas pra fazer os jogos. E sinceramente... Eu esperava muito mais esse novo Contra aí. Vocês desculpem a minha voz aí. Que eu tô resfriado. E não poderia deixar de fazer esse vídeo no lançamento. Uma das coisas que me deixou chateado, cara. Era chateado. Foi esse negócio de ter que esperar a arma recarregar. Eu acho que é totalmente aí... Né? Você joga um jogo de tiro, tipo o Metal Snug. Já precisou o Metal Snug se ele tivesse que... Ficar esperando 5 segundos cada arma recarregar. Apesar que lá também tem o Reload. Mas aqui eu acho um pouco mais demorado. Tem coisas inúteis. Como por exemplo você ter que atirar em portas pra passar. Sendo que você atira o tempo todo. Inimigos e objetos. A jogabilidade eu achei bem lenta. Pro jogo Contra. Eu achei bem lenta. Ele pode ser divertido e co-op com seus amigos. Mas assim... Poxa... Gastar 160 reais pra você jogar o jogo de tiro. Sem identidade nenhuma. Com seus amigos. Eu acho que né? Tá jogando dinheiro aí. Fora né? Vamos ser sinceros. O jogo... A série Contra. Pra quem não conhece. Existe o Contra Collection pro Xbox One. E lá tem diversos jogos Contra que fizeram sucesso. A gente teve aí o recente. Jogo indie brasileiro. Brazy Chrome. Esse sim. Esse sim seria uma versão do Contra. Que todo mundo ia gostar. Jogo 2D. Ah, esse aqui é o tipo de inimigo que você tem que passar esquiva nele. Isso aqui que eu realmente não entendi. Passa esquiva nele. Ele vai ficar... Vai ficar meio desnorteado. Aí você vai e finaliza. Algumas animações desse jogo são legais. Mas não justifica. Não justifica de maneira nenhuma o alto preço que a Konami colocou aqui no Brasil. Não justifica. Pra gente aí que tem serviços como Game Pass. Jogos a 1 real no primeiro mês, 29 depois e outros meses. Eu acho que é mais válido você assinar esse serviço. Eu agradeço muito a Konami Global. Tá? Nick Hill lá. Foi meu contato lá dentro da Konami Global. Ele tá passando esse jogo. E passaram pra gente o Pro Evolution Soccer. São pessoas que acreditam no trabalho de criadores de conteúdo pelo mundo. As pessoas que realmente querem criar conteúdo. Não apenas receber chaves de jogos pra ficar se admirando em rede social. Mas assim, é um jogo realmente. É totalmente diferente. Mas ele é médio pra baixo. Ele é muito fraco. Pra sustentar o preço, pra sustentar o nome da série Contra. Ele é bem fraco mesmo. Ó, vocês viram aqui que... Não fiz nada demais até agora. Ao invés de matar rodas de inimigo. Vou soltar ataque especial pra vocês verem. Pronto. É isso. Essa é a mecânica do Contra. É dar esquiva e atirar. Nada muito diferente também do que era antigamente. Mas... Você tinha muito mais ação. Era mais frenético. Você corria pelos cantos. Você tinha que desviar de inimigos. Esse aqui não. Esse aqui é o Contra mais perto do chão. Pular ou não não faz diferença. A questão aqui é você esquivar e fazer o pregred das suas armas. Infelizmente, eu acho que... O jogo, ele possui boas ideias. Como o pregred dos personagens, o pregred das armas, os chefes. Mas assim, parece que eles tiveram um pouco de receio implementar essas ideias e manter o jogo de tiro genérico. Divertido? É divertido. Talvez aí se você ganhar de presente o jogo e poder juntar seus amigos pra jogar, tanto online quanto offline, até diverte. Mas não justifica o preço ou o hype em cima do jogo. Se bem que até então, o único hype que eu vi fazer em cima do jogo foi a questão mesmo do panda, né? O panda atirando loucamente por aí e freneticamente nos cenários. A demo acabava aqui, né? Como vocês testaram aí. Aqui via o chefe, via a animaçãozinha. E a demo finalizava. Não muito diferente graficamente, porque era uma demo, né? Já era parte do produto final. O que me irrita realmente é esse reload da arma exagerada. Eu gostaria que eles tirassem isso daqui. Deixassem a gente atirar da maneira que a gente quisesse. Ó, vocês reparam que são os mesmos inimigos. São os mesmos. Eu andei aqui, tem uns 10 minutos, né? Que eu tô andando aqui no jogo. São os mesmos inimigos até agora. A única realmente variedade é a questão dos itens que eu tô pegando vários aqui. Fora isso, é muito, é muito... Sem identidade, como eu falei no início, né? É sem identidade, é sem vida. Ó, vou enfrentar o chefezinho. Acho que esse chefe tava na demo também. Vou soltar o especial. Tem ali os mini-objetivos na tela, né? Mas ele é um jogo bem liliar, cara. Apesar dos objetivos estarem aí na tela, é um jogo bem... Anda pra frente e atira. Não tem nenhuma inovação nele. Vamos lá, mais uma sessão de rodada de míssil no chefe. Não achei os inimigos difíceis. O problema é que a jogabilidade é lenta, cara. A jogabilidade se arrasta, ó. Essa aqui é a única coisa de contra que eu vi até agora. Você poder pegar o upgradezinho da arma, ó. Igual no contra de antigamente. Essa é a única coisa que eu vi no game. Eu sei que as empresas não gostam quando a gente realmente aí fala a verdade dos jogos, né? Elas esperam que a gente faça uma boa divulgação. Mas assim... Se o game tivesse muito mais qualidades, eu acho que isso vinha automaticamente. Como falta conteúdo assim, né? Ó, por exemplo, vou morrer... Vou voltar como se nada tivesse acontecido. Hordas e hordas de inimigos pra você matar, fazer o upgrade de armas. Fazer o upgrade dos seus personagens também. E acabou. O jogo, pelo que eu vi com algumas gameplays aí da galera já jogando pelo mundo... Ele fica um pouco mais variado conforme você avança nele. Mas tem que ter muita paciência, muita paciência. O jogo é muito lento, cara. O ritmo do game, ele é muito devagar. Você viu, ó. Esse aqui é o primeiro mini-chefe do jogo. A gente passa sem dificuldades. Eu não vou dizer que eu estava fazendo hype do jogo. Eu vou dizer que eu estava, assim... Querendo testar. Por que não, né? Por que não? É um jogo novo aí, né, cara? Por que não? Eu não posso testar. Volta pra base, você fica aqui, simplesmente... Pronto. Missão cumprida. A gente fez a primeira missão do jogo. Tá? Eu já joguei aí até o final da segunda aí. E foi aí o que eu consegui jogar, né? Eu vou tentar fazer em live pra vocês lá no Mixer. Acesse o endereço aqui embaixo. Mixer.com.br Edtkd. Agradeço aí a Konami dos Estados Unidos por ter enviado o código pra gente. Tamo junto. Curtiu? Deixa aquele like. Se inscreve no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Um forte abraço. Fiquei com Deus. Valeu. Falou. Fui.